Olá queridos, Deus abençoe vocês. Estamos nós aqui novamente, né? Com mais um podcast Homens de Valor e como sempre a gente vai bater um papo especial, com um tema especial, com uma galera especial. Não esqueça de compartilhar o link, de curtir, de comentar, isso é muito importante para o nosso programa, tá bom? Vamos à nossa vinheta rapidinho. Então, queridos, estamos começando mais um podcast Homens de Valor e hoje nós vamos bater um papo que tem a ver com o retiro de homens que vamos ter daqui a um mês, no dia 22, 23, aliás, nos dias 22, 23 e 24 de novembro. Daqui a um mês, né rapaziada? Nosso retiro, aliás, o primeiro retiro de homens Maranata. Isso, e nós vamos receber dois pastores muito abençoados, pastor Jaime Soares, Assembleia de Deus de Bom Sucesso, e pastor Alex Pinheiro, vai estar conosco, fora o Labaredas de Fogo, que vai abençoar a nossa vigília. Então, nós vamos ter uma vigília no dia 22, sexta-feira, a partir das 10 horas da noite, e a abertura do retiro vai acontecer, então, nessa vigília. E o assunto que a gente vai conversar hoje, pessoal, tem a ver com o tema do retiro. Já que vai ser um retiro só de homens, a gente escolheu esse tema, batalhas de todo homem. Me parece que existem lutas, batalhas íntimas, conflitos, questões que são comuns a todo homem. Não importa se é novo, se é velho, não importa se é casado, se é solteiro, não importa o nível cultural, o nível sei lá de quê, é homem. Ele vivencia essa batalha, são batalhas comuns a todos os homens. Essa é a nossa ideia, esse é o nosso papo, papo da mesa e tema do nosso retiro. Concorda, Reverendo? Vamos começar aqui com o Reverendo Maurício. Eu acho que a galera dispensa apresentação, porque todo mundo já estamos juntos aqui, é um time, que a gente bate um papo sempre. Mas eu queria começar aí com o meu amigo Reverendo Maurício. É isso mesmo, pastor Maurício. Existem conflitos que são comuns a todos os homens. Talvez hajam a diferença de intensidade, de prolongamento, talvez. Mas esses conflitos estão presentes na vida dos homens. É isso mesmo? Certamente, pastor Romulo, nós precisamos, através dessa lente que a gente está colocando nesse assunto, identificar e tentar ajudar, através desse bate-papo, essas batalhas que estão presentes na vida de todo homem, que muitas vezes começam na mente, se alojam no coração, e levam a gente a sofrer, porque é aquela luta, aquela batalha da carne contra o espírito, e como a gente costumava e costuma dizer às vezes, é o velho homem tentando interferir no homem espiritual, para que a gente saia do eixo, saia do equilíbrio que Deus nos dá. Então, a gente precisa estar atento, exatamente, porque essas batalhas, elas são de todo homem. E a própria palavra de Deus nos orienta, o apóstolo Pedro, ele nos orienta a ficarmos atentos, porque essas lutas acontecem com todos os irmãos em todos os lugares dessa terra, onde há um cristão e ele está sofrendo batalha. E a batalha começa na mente, vai no coração, e às vezes tira a gente desse equilíbrio que Deus nos dá. Então, a gente precisa estar atento e revestido do poder de Deus para lutar contra esses inimigos que às vezes se levantam e transformam a nossa vida numa batalha. Aliás, a gente escolheu até, você já adiantou, a gente escolheu até essa batalha como sendo talvez uma das principais, que é a batalha da mente, dos pensamentos. Alguém disse, eu ouvi, eu li, me lembro, porque faz tempo que a mente é o nosso maior campo de batalha, porque nela se processam as situações, os pensamentos mais escusos, mais escondidos, mais perversos e mais impronunciáveis que se possa imaginar. Muitas vezes, por trás de um comportamento aparentemente normal, natural, comum, existem pensamentos terríveis. Então, a mente é esse campo de batalha. Só para esclarecer melhor, quando a gente fala de batalha da mente, a gente está tentando caminhar mais no sentido de pensamentos, não mente no sentido de como se vê a vida, no sentido de mentalidade. Então, nesse sentido, eu queria que o pastor Manu comentasse um pouquinho. A mente é esse campo de batalha. Até que ponto você consegue evitar a passagem de um mau pensamento? E até que ponto você consegue evitar o armazenamento desse mau pensamento? Então, e aí, Manu? É brabo, né? É brabo, é brabo. Porque quando a gente fala que a batalha é de todo homem, a gente fala que é de todo homem, cristão ou não, de todas as faixas etárias, desde a infância até a sua vida adulta, até a velhice. Então, quando a gente fala da batalha de todo homem, a gente fala que é para todos, realmente, independente de credo. Porque todo homem tem a sua batalha. E aí, a gente vai permitir que essas batalhas, elas nos envolvam e nos dominem, ou a gente vai lutar contra elas, independente do credo, para poder vencê-las. Porque todo homem, ele precisa prezar com a sua moral, com tudo aquilo que ele representa para a família, para os filhos, para a esposa, para as pessoas em volta também. Então, ele precisa prezar muito isso. E é algo que o senhor falou, é difícil, porque os pensamentos, eles vêm. E eles vêm desde a infância. Desde a infância, e vai passando pela adolescência, juventude, vida adulta. E muitos vão dizer que o cara que é adulto, já chegou num nível de conhecimento, já é um cara que é... Até de maturidade mesmo. De maturidade. Esse cara é mole, ele vence os pensamentos, ele vence a batalha que sobrevém. Não, eu acho que essas batalhas, elas chegam, os pensamentos se apresentam. E a gente precisa ter, pensando no homem cristão, precisa ter a sua vida realmente firmada naquilo que ele crê, na palavra de Deus. Precisa ter também a certeza Precisa do que ele é para a sociedade, do que ele é para a família, porque os pensamentos, eles vão chegar e eles vão querer te envolver. E dependendo da fraqueza que o homem tem, porque quando a gente fala de fraqueza de homem, a gente pensa logo em sexo, né? Não, não é só isso. Tem diversas outras questões também. O pastor Paulo costuma dizer, ele costuma falar, né? Da barra do ouro, da barra da fama e da barra da saia, que são as fraquezas... O pastor Daniel Bonfim falava isso. Falava isso também. As três barras que derrubam o homem. Ouro, saia e fama. Saia e fama. E é isso. Então, esses pensamentos, eles vão vir. E a gente precisa estar preparado para poder rebater, para não reter, porque quando a pessoa pega esse pensamento e retém esse pensamento e diz que vai conseguir administrar bem, é aí que vem a falha do homem. Porque ele acha que vai conseguir administrar sem pedir ajuda a alguém. Pintor, grita socorro, ajuda, porque tem situação na nossa vida que o pensamento brota. Se a gente alimentar aquele pensamento, ele vai alimentando, né? A gente vai sendo alimentado por ele e quando a gente vê, a gente está caído. Então, a gente precisa ter muito cuidado para não permitir que isso aconteça. E tem um outro fator ainda, que aí eu vou rolar a bola aí para o Rodrigo, que é o seguinte, a culpa. Porque, muitas vezes, quando você perde a batalha para os maus pensamentos, para os pensamentos, a gente vai falar já de forma mais específica, pensamentos maliciosos, indesejáveis, inadequados, você perde a batalha para isso, vem a culpa. E a culpa desencadeia uma série de questões como não sirvo para ser crente, eu não consigo ter pensamentos saudáveis, não sirvo para ser marido de uma só mulher, porque não consigo ter pensamentos saudáveis, quando se trata disso. Não consigo, e aí ele vai, ele vai a partir dessa derrota, para essa questão, ele vai se achando incapaz para uma série de coisas em função da culpa. A culpa massacra, né? Os pensamentos não combatidos, não administrados, não repelidos, não alimentados, quando crescem na gente, tomam conta da nossa mente, quase que o tempo todo, vem a culpa. Pelo menos quando se trata de alguém consciente de que aquilo é inadequado, porque tem gente que tem pensamentos disfuncionais ou inadequados, ou maliciosos, mas tem essa consciência, ele não está nem aí para isso, mas tem gente que tem, né, pastor Rodrigo? Então, essa primeira parte, essa primeira rodada, vamos chamar assim, sobre a batalha no campo dos pensamentos, do pensamento, eu acho que passa pelo que o Manu falou, sobre as faixas etárias da infância, da adolescência, da juventude e depois como adultos, né, que é a, tem a ver com a intensidade, por quê? Quanto mais você registra algumas coisas na sua mente e você vai dando oportunidade para isso, a batalha, depois no campo do pensamento, não importa a faixa etária, ela vai ser maior ainda, porque você vai registrando, vai registrando e aquilo vai ficando no seu pensamento e conforme você tem menos oportunidade de se envolver com isso, é óbvio que a intensidade, ela é diferente, né? E a questão da acusação... A questão do contato, só para cumprimentar isso aí, é o contato que você tem com aquilo que assedia a tua mente, seja esse contato visual, seja esse contato auditivo, qualquer um desses sentidos que você tem um contato frequente com isso, você vai alimentando. Depois você vai querer alimentar, a sua mente, ela pede o seu pensamento, o seu cérebro começa a pedir aquilo que você registrou mais vezes, né? Na audição ou na visão. E é óbvio que essa acusação, ela acaba fazendo parte, por quê? Porque você começa a pensar, eu não sou digno dessas áreas todas, todas que o pastor Romulo falou, eu não sou digno, eu não posso, eu não vou conseguir. Por quê? Devido a... Aquilo que você construiu, que é a batalha de todo homem, e depois quando ele... Esse homem tem um encontro com Jesus, um encontro com Cristo, esse encontro passa a desconstruir, passa a fazer um novo trabalho agora na mente. E é uma batalha, por quê? Porque os pensamentos vêm e você não quer ser mais aquela pessoa e quando você, vamos dizer assim, uma casquinha de banana que aparece escorregou, aí vem a culpa na mente, porque não bate mais, não combina mais, não tem mais nada a ver com a vida que a gente está levando. Então é uma batalha terrível, porque ela é humana, está na mente de todos, mas a vida que a gente está levando agora não condiz mais com essa situação. Pelo menos com essa escravidão, né? Pois é. Com essa condição. Agora, o que são pensamentos maliciosos? Meu Deus. São pensamentos indesejáveis que podem surgir na nossa mente sem qualquer aviso. Alguns pensamentos meio que assaltam a mente da gente. Do nada. Do nada. você pensa em alguma coisa. Do nada você se pega. Enfim. Eles costumam ser desagradáveis, estressantes, e a definição que eu encontrei é interessante, que diz assim, até violentos. Os pensamentos impuros vêm à mente com maior facilidade. Os pensamentos impuros vêm à mente com maior facilidade se não houver resistência a eles. Aí a gente vai falar um pouquinho disso. Porque me parece que é possível resistir a um pensamento assim no momento que ele pinta, no momento que ele surge. Na verdade, a resistência precisa começar pelo autoconhecimento. Por exemplo, eu me conheço. Você se conhece. Cada um aqui se conhece muito bem. Com certeza. Você sabe muito bem que tipo de contato você pode ter com aquilo que potencializa um pensamento indesejável e que isso pode realmente acontecer. Então, são meios da gente oferecer resistência, não é, reverendo? A gente precisa resistir. E existem mecanismos para isso. Não é isso? É. A gente precisa atentar para o que diz a palavra de Deus em Colossenses que diz, portanto, se fostes ressuscitado juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto onde Cristo vive. Porque pensar nas coisas lá do alto, não nas que são daqui da Terra. Porque, muitas vezes, esses gatilhos vêm dessas fontes. O pensamento. Você foi uma pessoa que, antes de se converter, teve uma vida devassa, uma vida sexual extremamente ativa. E agora, você é um homem casado, de uma mulher só. E, certamente, aqueles pensamentos daquela devassidão da velha vida, às vezes, vêm e vai tentar ocupar a mente do indivíduo. E, quando isso acontece, pode ativar alguns gatilhos e gerar uns desejos que não são muito lícitos para quem é cristão, para quem é uma pessoa transformada por Deus. E aí, é necessário travar uma luta, travar uma batalha. E aí, botar esses pensamentos para correr, pensando nas coisas lá do alto, como Colossenses nos indica. Então, a gente vai falar aqui que a gente pode louvar, adorar, para que esses pensamentos comecem. Alguma coisa, você tem que criar um mecanismo de defesa contra essas situações. A gente não pode, como o apóstolo Paulo diz, ignorar os ardis de Satanás, porque ele sabe os nossos pontos fracos, ele sabe como atingir e nós, à medida que vamos amadurecendo na fé, precisamos também ir criando esses mecanismos de não acessar coisas que vão ativar em nós desejos que vão nos levar a uma queda espiritual, vão nos levar a uma indiferença para as coisas de Deus. Então, vocês falaram da culpa e, porque depois que isso acontece, se a gente deixar a culpa se alojar, aí vão começar os pensamentos derrotistas e tudo isso se transforma num peso e esses pesos que vão sendo adicionados vão nos tirando cada vez mais a capacidade de lutar contra. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer como homens é se apegar às coisas de Deus, se apegar à palavra de Deus, ouvir coisas que nos edificam e ver coisas e ouvir coisas que nos edificam, que alimentam... Aí eu posso escolher, aí eu posso ser seletivo. Nem sempre, nem sempre o que eu vou pensar ou o surgimento de um pensamento ruim eu consigo controlar. Agora, o que o pastor Maurício está falando é decisão minha, né? O que eu vejo, o que eu leio, o tipo de conversa que eu tenho, essas coisas... Isso alimenta, né? Isso alimenta, então isso eu posso, eu posso escolher, eu posso decidir. É inimaginável achar que alguém vai ter pensamentos saudáveis acessando, como você acabou de dizer, certos conteúdos, alimentando certas conversas, frequentando certas rodas e certos ambientes. É inimaginável. Você só está alimentando aquilo que vai alimentar. Você só está alimentando aquilo que, sem alimentar, você já dá problema. Já dá problema. Eu não sei vocês, mas a gente, de vez em quando, ouve depoimentos de amigos que precisam estar num determinado grupo porque é um grupo da empresa, é um grupo importante para ele e nesses grupos muitas vezes são compartilhados vídeos pornográficos e aquilo ali... você está no grupo lá da empresa de alguma coisa assim. Aquilo ali é uma artimanha do inimigo. É uma porta que se abre ali. Exatamente. Se você clicar uma vez, só basta um clique. Aquilo ali pode abrir uma porta que vai gerar em você pensamentos e desejos que vão desencadear o pecado. Eu acho que passa também... que é a reação. Reação a determinadas situações. Por exemplo, eu sou uma pessoa que não gosto muito de me envolver com discussões. Seja na família, parentela, familiares, principalmente na igreja, eu não gosto. Por quê? Aciona um gatilho de como eu resolvia no passado. E na hora de resolver... Pô, pastor, mas tu é pequenininho assim, mas os pensamentos são terríveis. Sempre tinha uma barra de ferro, um pedaço de madeira, tinha alguma coisa próxima pra resolver. É. Que isso, pastor? Já que a gente tá conversando aqui, eu tô entrando numa área... É o que a gente falou, é um pouco do autoconhecimento. Eu sei quem eu sou, gente. É isso aí. Cada um aqui sabe. Por que você não faz isso? Por que tu não reage dessa maneira? Quem tá perto, às vezes, vê você calado. Eu prefiro, às vezes, me calar ou ficar neutro ou sair da situação. Saio devagar. Por quê? Cara, não era bom. Rapaz, você olha por... Não era bom, não. Não era bom, não. Ele passava a mão na barra de ferro. Não briga de família, essas coisas. Eu era aquele cara, assim, que deu um problema lá. Ih, tá todo mundo jogando futebol, de repente, teve um problema. Quem será que arrumou pra... Era você? Era eu. Ele era o dono do problema. Você era o pivô. Tava todo mundo legal. Aí teve uma briga. No futebol, que era o pivô. Falta de concordância, alguma coisa, tinha que ser o que eu estava pensando e acabou. Ia brigar até ter ofensas com palavras. Até o pessoal falava assim, Ih, não era pra isso, não. Tô fora. Aí vinha o arrependimento. Aí eu ficava, Cara, eu destruí com a festa ontem. O que que eu fui entrar nessa confusão? Ficou aquele climão. Ih, já aconteceu isso. Assolado pela culpa, né? É. Mas aí hoje eu fico assim, não vou entrar. Cara, eu sou crente. Eu me conheço. Se eu entrar... Isso não quer dizer que o pensamento não venha. Porque ele vai bater na porta. Por isso que na hora que o pensamento venha, eu falo assim, tô fora. Deixa eu recuar. porque... É isso aí. Porque ele continua. Ele continua a virar. Tô forte, cada um. Eu acho que muito superficialmente, claro, a ideia não é falar do programa de hoje só sobre isso. Mas, de maneira bem geral, assim, a gente viu que essa é uma batalha que todo homem tem. Essa é uma batalha que pode gerar culpa. É uma batalha que pode ser alimentada alimentada ou resistida, não é? A gente percebeu que pelo menos dois sentidos que fazem parte da nossa vida são como porta aberta pra isso. Visão e audição tem mais, mas pelo menos esses dois, aquilo que teu olho, pá, teu cérebro registra e registrou, amigo. Foi. Né? E assim também a audição. então a gente viu isso aqui. E a gente viu que também é possível você ser preventivo, você resistir com bons hábitos. Por exemplo, acho que foi o pastor Maurício que falou, a palavra de Deus, pensar nas coisas que são do alto, ter cuidado com ambientes, ter cuidado com conversa, ter cuidado com essas coisas. Ninguém tá livre de, de repente, estar no meio de uma situação assim. mas eu preciso ter cuidado. Eu preciso entender até que ponto isso tá começando a me prejudicar, né, reverendo. E a partir daí dizer, não, isso aqui não é meu lugar, aqui não é pra mim, esse negócio aqui não vai ficar bom. É. Então... Até porque existem batalhas que vão tirar o sono do homem. Né? Ele não vai conseguir ter paz, ele não vai conseguir dormir, ele não vai conseguir lidar com as pessoas que estão à sua volta, ele não vai conseguir olhar no olho da sua esposa. e às vezes não é nem pelo fato de uma traição, adultério, nada disso. Pensamentos. Pensamentos que vêm. E às vezes pensamentos de como que eu vou lidar com certa situação, uma questão financeira, vai que o cara tá enrolado, tá endividado, e aí vem as mensagens na sua mente. Cara, olha só, como a gente conhece, né? Tem como resolver. É, tem como resolver, a gente tem como dar um jeitinho. E as mensagens chegam. Os pensamentos chegam à mente pra poder você dar um jeito, pra você resolver de uma forma. Só que isso te tira o sono. Isso te tira a paz. Passa na frente da loteira que tá escrito lá, mega cena acumulada. É, 100 milhões. 100 milhões. Quem sabe, quem sabe você, ninguém vai saber que você jogou. E só você. E hoje, pela internet, né? Hoje você consegue fazer pela internet. Hoje é tudo, vou lá no esporte bet, né? Um esporte desse aí. É, apostas. Aposta, site de apostas, que a galera fala, vou fazer aqui sozinho, tá? Não tem nada a ver. Quando ele vê, ele tá viciado naquele negócio, só que não pode compartilhar com ninguém. Não pode compartilhar com a esposa, não pode compartilhar com o amigo, aí não pode compartilhar com o pastor, porque senão vai ser chamada atenção. Aí ele vai falar, com quem que eu vou compartilhar? Não compartilho com ninguém. Aí começa. Aí começa soltado aqui, soltado ali. Quando ele vê, é uma bola de neve, que aí ele se perdeu, e aí ele entra em outras dívidas, aí ele vai procurar agiotas, aí vai procurar outros meios. Aí ele já tá na mão de outras situações. Por quê? Tudo começou com pensamento. Com pensamento. Tudo começou. Aí Paulo, Paulo é incrível, né? Paulo, ele, lá em Filipenses 4.8, ele diz o seguinte, finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Pensem nessas coisas. Isso quer dizer o seguinte, que pensamentos vão nos atacar. A gente vai viver uma batalha. Mas, cara, principalmente nós que conhecemos a palavra de Deus, você que tá aí nos assistindo, que conhece a palavra de Deus, tá passando por luta, tá difícil, porque crente também passa por lutas, batalhas na mente. Tá passando? Pega o exemplo de Paulo. Ocupar a mente. Ocupa a mente com coisas que vão fazer você crescer. E aí, João, em contrapartida, João, ele vem alertando. Paulo, ele fala, olha só, pensa nessas coisas, o que é bom, o que é de boa fama, o que vai levar louvor a Deus, pensa nisso. E aí, João, ele vem e fala o seguinte lá em uma carta dele, né? Na carta de João, capítulo 2, primeira carta dele, capítulo 2. Ele fala, filhinhos, eu vos escrevo essas coisas que ele explica no capítulo 1, então você que tá nos assistindo, leia o capítulo 1. Filhinhos, eu vos escrevo essas coisas para que não pequeis, mas se pecardes, há um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Quer dizer o seguinte, se vier esse pensamento na sua mente e esse pensamento te fizer pecar, entrega pro advogado. Corre pra Jesus, entrega pro advogado, ele tá lá, ele vai interceder por você. então, não pense que acabou, não pense, porque algumas pessoas vão ficar com o pensamento tão, trabalhando a mente dele de uma forma tão forte, uma pressão tão grande, que alguns que a gente até conhece, que saem na mídia e tal, que acabam tirando a vida por causa disso, por causa do pensamento. Então, meu irmão, você que tá aí assistindo a gente, quer seja cristão, evangélico, ou de qualquer denominação, começou a vir na sua mente, sabe de uma coisa, tem um Deus que se preocupa com você, que te ama e quer te libertar desses pensamentos malignos. Deixa eu falar com o pessoal agora, rapidinho, lembrando, se você não assistiu o início, a abertura do nosso podcast de hoje, nós estamos falando sobre batalhas de todo homem. Esse vai ser o tema do nosso retiro de homens, que vai acontecer daqui a um mês, dias 22, 23 e 24 de novembro, e nós vamos receber pastor Jaime Soares, pastor Alex Pinheiro, vamos ter algumas oficinas, vamos ter uma mini vigília na sexta-feira, vai ser uma bênção, é o primeiro retiro de homens, e nós vamos falar exatamente sobre esse assunto. O detalhe é que o que nós estamos falando aqui não é necessariamente o que os preletores vão falar, eu nem sei o que os preletores vão falar, eu passei o tema para eles, a gente só está conversando o que a gente entende ser comum entre os homens, que são essas batalhas, esses conflitos, essas dificuldades. Primeiro, batalha da mente. Segundo, a gente pensou em batalha da autoafirmação. É uma outra batalha que os homens enfrentam, da autoafirmação, da autoaprovação. Aliás, eu acredito, reverendo Maurício, que a necessidade de aprovação é comum a todo ser humano. De uma forma ou de outra, todos nós temos essa necessidade. Eu me lembro que quando eu me casei, no iniciozinho, eu tinha necessidade de me autoafirmar como esposo. Eu queria que a minha esposa olhasse para mim, me visse como um homem que realmente estava pronto para o casamento, pronto para assumir a família, pronto para a vida. Nos primeiros anos do nosso casamento, eu tinha essa necessidade. Depois, ela foi sendo administrada e tal, mas era uma necessidade meio forte. e eu acho que em todas as fases da vida, adolescência, juventude, e por aí vai, autoafirmação. Os homens têm essa necessidade. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, autoafirmação ou auto... como é que fala? Aceitação, ser aceito. Eu entendo que a autoafirmação, ela, bem dosada, ela pode ser algo positivo, porque é uma exigência, a exigência que você colocou sobre você mesmo em ser um bom marido, ela é legítima. Agora, você não pode extrapolar os limites, porque aí você pode começar a atropelar até mesmo os limites da outra pessoa. Então, eu vejo que a autoafirmação ela pode também nos levar a uma outra auto, que é a autopromoção, que aí vai começar a entrar nas raias do narcisismo, da pessoa querer ser e aparecer e ela é a melhor e isso aí eu creio que ser o centro das atenções. Ser o centro das atenções, tudo isso passa pelo pensamento também, o que você pensa de si mesmo. O pastor Rodrigo falou sobre a maneira que ele era antes de se converter a Cristo e isso passa pelo conhecimento do seu próprio temperamento. O meu temperamento eu preciso conhecer como eu sou para que nesses momentos dessa autoafirmação eu possa controlar temperamentos. Lembra do livro Temperamentos Controlados pelo Espírito Santo? Então, se eu controlar o meu temperamento nesses momentos de autoafirmação, se eu conseguir controlar o que eu penso de mim mesmo, eu não vou atropelar o meu cônjuge, não vou atropelar a pessoa que trabalha comigo, não vou passar por cima dos meus colaboradores, no caso de nós que somos pastores, a gente tem uma tentação de querer resolver tudo e a gente precisa nesse momento da autoafirmação querer prevalecer, a gente saber que Deus não usa só a nós, Deus usa outras pessoas, Deus usa outros irmãos e Deus quer também alavancar a vida espiritual o ministério de outras pessoas e a gente precisa estar atento a isso porque nesse afã da autoafirmação, da autopromoção a gente pode atropelar e abafar novos valores, novos talentos, então é uma batalha, a batalha do ego, a batalha dessa autoafirmação que leva à autopromoção. Essa autoafirmação acho que ela passa mais assim pela questão do reconhecimento, o auto reconhecimento de que às vezes tem, dependendo da área da vida de cada um, as pessoas conseguem reconhecer mais do que você mesmo quem você é. É verdade. Isso é um problema. As pessoas às vezes reconhecem mais você do que você mesmo se reconhece. É a falha do autoexame, né? Aposto que o Paulo examina esse homem a si mesmo. É, mas é uma linha teno que tem essa preocupação da autopromoção, então você fica trabalhando naquela isso é bom, é saudável, mas todos nós temos uma área da vida ou um momento, um tempo, como foi no casamento, que você precisa dessa autoafirmação. Você fica meio que na dúvida ou assim, será que eu tenho condições para isso? Será que eu vou conseguir realizar? Mas é interessante que isso aqui, essa coisa da autoafirmação, eu acho que ela passa também pela necessidade de você se autoafirmar para o outro, não é só para você. É, para o outro. Eu me lembro que essa questão minha era também para o outro, que outro é esse? A família dela, não é? Já que tinha irmãs mais velhas já casadas, já maduras, com os cunhados já com a vida mais mais novo, começando mais a vida, então eu olhava assim para aquela turma e pensava, não, eu tenho que mostrar aqui. Aí vem um ponto que eu quero que você comente um pouquinho, Manu, que é a questão da comparação. A autoafirmação, ela pode ser um problema sério quando você começa a se comparar. A questão da comparação é muito terrível, porque a partir da comparação você ignora fatores que são fatores que fazem toda a diferença na hora de você pesar a coisa da comparação. Então, não se leva em conta tempo, idade, experiência e por aí vai. Você simplesmente se compara a partir daquele recorte, daquele momento. E aí, amigo... No caso do cônjuge, é aquela coisa, eu sou mais preparado, sou mais bem formado, eu ganho mais, eu que sustento, isso tudo gera muita batalha. Gera muita batalha. A gente vai falar disso aqui já já, segura aí. Tá bom. Mas fala um pouco essa coisa da comparação. É muito complicado isso, porque quando a gente para para analisar isso, porque quando você tem a necessidade de se autoafirmar é porque você tem uma fragilidade. É uma insegurança em alguma coisa. Em algo que você olha e fala cara, fulano... Porque quando você olha para você e você sente essa insegurança é porque você já olhou para alguém. É como o senhor falou, o senhor já olhou para o seu cunhado, o senhor olhou para os irmãos e você viu que... Alguém que já conquistou e teve facilidade para fazer aquilo. E isso acontece quando a gente vê coisas positivas no outro. Não é quando a gente vê coisas negativas. Quando a gente vê coisa negativa, a gente está por cima da carne seca, a gente está bem. Agora, quando a gente vê que o outro é melhor ao nosso ponto de vista, aí começa a comparação. Aí, nesse momento que é difícil de você administrar, porque talvez para outros, quem olha de fora, poxa, você é um cara, um ótimo pai, um ótimo marido, um ótimo profissional, só que para você não. Por quê? Porque você está olhando para fora, está olhando a grama do vizinho que é mais verde. Só que, de repente, ela é mais verde por cima, só que você não sabe como é que é a raiz dela. Então, a gente precisa parar para olhar isso também. Porque, poxa, olha que árvore frondosa, a árvore do meu vizinho, que linda. Só que ela não tem fruto. E a sua? Não está tão frondosa, mas está com fruto. Então, a gente precisa parar e pensar nisso, porque às vezes a gente faz essa comparação porque a gente está querendo se autoafirmar, porque a gente quer reconhecimento, quando na verdade a gente tem uma família linda, a gente tem um casamento abençoado, a gente tem um emprego que pode ser que o outro ganhe até mais, mas você é feliz com o que você ganha. E aquilo ali vai fazer a diferença para você e na sua família. Aí acaba que a gente quer olhar a grama do vizinho e ser como ele, desejar algumas coisas que ele tem e querer andar como ele. Mas Deus já tem te abençoado. Deus já tem feito coisas ali na sua vida que se você for parar para analisar, você tem que parar de olhar para a vida dos outros, parar de se comparar com os outros. É verdade. Porque se você ficar se comparando, você vai se atrasar e o outro vai crescer enquanto você vai retroceder. Então, eu acho que... Acho que a comparação acaba sendo ruim sobre todos os pontos ou extremos. Quando você se compara com alguém e se acha inferior, é horrível. Quando você se compara com alguém e se acha superior, superior também é horrível. É pior ainda. Então, assim, eu acho que a dica que a gente daria é não se comparar. E outra coisa, você estava falando e eu estava rodando aqui me lembrando a cabeça, eu estava me lembrando. Às vezes, a comparação que você quer fazer com o outro, entendendo que o outro é mais experiente ou melhor sucedido, etc., você não se dá conta do que ele passou para chegar até onde ele chegou. Exatamente. A gente só vê o produto final da coisa. Mas o que ele percorreu para chegar aquilo ali, você não percorreu. Você não viveu, não passou, não enfrentou. Então, ruim a comparação. Isso é. Essa autoafirmação, por exemplo, vou dar dois exemplos. Quando eu descubro que tem um assunto, tem um tema, recebo uma ligação ou uma mensagem, vamos falar sobre esse assunto, eu fico assim, cara, o que eu vou fazer nesse lugar? O que eu vou fazer? Como que vai ser isso? Depois que liga tudo, que a gente está aqui e começa a conversar, a gente até esquece das câmeras. E a gente fica aqui à vontade, está batendo papo. Mas o antes é um pouco terrível. Ele está rindo porque é ele que me liga. Mas eu lembrei, sabe de quê? Da autoafirmação e eu passei por isso também. Eu casei com 21 anos. Muito novo. E quatro meses depois eu completei 20... Cinco meses depois eu completei 22. E os primeiros quatro anos a gente morou numa casa de um parente que doou. pode morar em um sítio e nos abençoou muito. Junta dinheiro e compra a tua casa. Era Deus me abençoando usando essa pessoa que é muito querida da minha família. E aí, quatro anos eu comprei o apartamento. A gente comprou eu e a Mary. Eu fiquei sete anos pagando esse apartamento. Mas naquele pensamento, sabe qual? Não é meu. Não é meu ainda. Até que eu vendi o apartamento e nós compramos a casa. Há 13 anos atrás quando a gente comprou a casa e quitou teve uma autorrealização. Que eu falei assim cara, tô com 34 anos e eu tô maduro. Consegui uma casa que agora ela é minha, ela é nossa. Eu não tenho que pagar pra mais. Não, é um sentimento assim muito pro homem. Isso aí. É, pro homem tem isso. Aí começa a abrir o leque. Eu tenho uma, passo uma segurança pra esposa. Tenho algo pra deixar pros filhos. Você começa a ficar... Seguro. 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 Isso ajuda na autoafirmação. Sim. Isso ajuda bastante. O que me ajuda muito com relação a isso, né, é... Quando o pensamento vem, né, de eu olhar pra alguém que tem mais que eu aí vem isso. Não, o cara trabalhou muito. O cara ralou. O cara tem uma história. Eu ainda tô no meio do caminho. Eu não tenho a história que ele tem ou que ela tem. Então, assim, muita coisa vai vir pra eu poder conquistar e tal. Então, eu penso nisso. Na história que a pessoa já teve, né, no trabalho que ela teve pra poder chegar ali. E uma outra coisa que eu penso é o seguinte. Quem eu era? e quem eu sei... É verdade. Da onde o Senhor me tirou e aonde ele me colocou? Já tá no lucro, né? Já tô no lucro. Já tô no lucro. Ele me tirou de um lamaçal de charco um tremendal de lama e me colocou... Os pés firmes. Gente, isso é maravilhoso. Então, não tem, assim, quando pensa, esse pensamento me sonda, que eu olho e tudo, o Espírito Santo já fala, você lembra? Do chiqueirinho que você morou? Você lembra de onde eu te tirei? Você lembra de onde você andava? Você lembra que você não tinha isso, você não tinha aquilo? Olha o que eu fiz com você. Aí eu paro e analiso. Olha a história que eu tenho com o Senhor. Olha o que o Senhor trabalhou na minha vida pra que hoje eu tenha algumas coisas. Eu tenho tudo que eu desejo, que eu sonho? Ainda não. Mas eu ainda tenho muito tempo, eu tenho ainda muito quilômetro pra rodar e conquistando. Um dia desse eu estava vendo um filme, né? Aí a Mery viu uma parte do filme comigo, depois ela saiu, foi resolver algumas coisas lá dentro de casa, eu fiquei vendo o filme, acho que ela não gostou muito. Eu fiquei vendo o filme. Aí eu tô lá, tô vendo, aí de repente, cara, era onze e pouco assim da noite, eu olhei, olhei, num momento lá, e não tinha nada a ver com a história do filme não. Falei, gente... Rolou uma reflexão lá. Olha os móveis que eu tenho dentro da minha casa. Olha o sofá que eu tô sentado. Cara, eu olhei só pra sala assim da minha casa e falei, gente... Como Deus tem me abençoado. Como Deus tem me abençoado. A sala tá pra andar de skate. Não, não espalha, não. Mas essa maturidade... Não espalha, não. Tá pra andar de skate. Essa maturidade... Mas é Deus, é Deus. Essa maturidade que você adquiriu te ajudou... Ela te ajudou a reconhecer também os seus limites. Porque quando a gente começa a se comparar e aí começa a cobiçar o que o outro tem, a gente não pode esquecer também dos limites que estão sobre nós. De repente, ele tem o que tem, como a gente já falou nesse assunto. Porque ele tem uma condição de administrar melhor aquilo que ele tem. E se você tivesse o que ele tem, será que você administraria bem? Será que você não enfiaria os pés pelas mãos? Não se perderia com aquelas posses que você tanto cobiça? Então, esses limites, quando você pensa em não, não. Eu acho melhor eu ter em contentamento aquilo que Deus me deu. Porque eu me conheço. Se eu tivesse o que ele tem, eu poderia extrapolar os limites e me perder enquanto o meu alvo é Cristo. O meu alvo é estar cumprindo bem o meu papel de cristão, cumprindo bem o meu papel do ministério que Deus me deu. E se eu estiver além do que eu tenho, pode ser que eu ultrapasse limites perigosos para a minha própria condição. Então, eu acho que a gente também pode pensar nisso. Poxa, eu preciso ter limites e esses limites que eu tenho são os limites que Deus colocou para que eu pudesse ter segurança. Estar bem aonde estou e estar bem como estou. Quando você começa a pensar, a refletir nas tuas próprias limitações, você também pode caminhar. Lógico que a gente também não vai criar barreiras para um crescimento que o próprio Deus queira nos dar. mas eu estou falando em termos do que pode se transformar numa cobiça indevida. Cobiçar o que o outro tem sendo que você não tem a condição nem a capacidade vamos dizer a formação. Existem pessoas que estão fazendo doutorado, pós-doutorado e eu fiquei só na graduação. Então, eu tenho que me contentar com que... Uma hora vai ter diferença. Porque isso acaba que pode nos ferir, isso pode nos enfraquecer, isso pode nos afastar do Senhor, dos caminhos do Senhor, isso pode trazer problemas familiares. Depressão, com certeza. O que a gente mais ouve por aí são pessoas que estão vivendo assim por desejar, por almejar coisas e não terem condições de alcançarem. Porque é o que você falou, é necessário ter uma condição, é necessário ter uma formação para de repente conquistar aquilo que a pessoa conquistou. Aí, eu lembro do Salmo de Azaf. Olha o que Azaf diz, ele diz assim, quanto a mim, os meus pés quase se desviaram, pouco faltou para que se escorregassem os meus passos, pois eu tinha inveja dos tolos quando via a prosperidade dos ímpios. então ele olhava para os ímpios, ele desejava, ele falava, mas por que? Eu sou servo do Senhor, eu sou fiel a ti, por que eu não tenho e eles têm? Então ele começou a olhar e isso ele disse, quase que meus pés se desviaram. Eu já estava com inveja. Estava com inveja já. Ele começa a pensar, eu sou cabeça e não cauda. Filho do rei. Isso é perigoso. Aí a gente pode até ter alguém que esteja nos assistindo e falar, mas eu sou crente, eu sou homem de Deus, sou mulher de Deus e eu não tenho tanto quanto o fulano que não é ainda, que tem outra religião, mas ele tem tudo, ele tem carro, ele tem casa, ele tem casa de praia, ele viaja e tudo e eu que sou serva do Senhor, sou serva do Senhor, não tenho. Leia o Salmo de Azaf. Só que é interessante que Azaf, na sequência aí, ele fala assim, até que... Até que... É, tem um até que... Até que aí o seu olhar mudou. Despertou. Até que ele despertou, até que ele entendeu que não era bem... Não era por aí. Não era por aí. Se você achar, você lê pra gente aí. E geralmente a pessoa que ela tem essa dificuldade passa por esse momento, por uma falta de administração em alguma fase da vida dela, ela não consegue enxergar na outra pessoa que ela teve algum mérito de... Claro que é a bênção de Deus, mas ela administrou, ela trabalhou, ela se esforçou e agora chegou o momento dela. Ela não consegue enxergar. Ela começa a procurar falhas pra dizer, mas ele tem por causa disso. Não é por causa de nada, não. É porque tem mesmo. Chegou a hora de ter. Às vezes você vê uma pessoa passando na rua, às vezes... Eu fico analisando isso, Manu. O cara com 60 e poucos anos, aí você vê o carro do cara, já viu? É. Aí eu olho assim e falo, caramba, que carrão, né? Mas como que eu vou ter um carro desse com 47? Não sou rico, mas o cara com 60 e pouco, ele já rodou um pouquinho mais, né? Já tem uma... Já tem quase 60. Quando ele já tem quase 60, o carro dele já começa a mudar. O talento natural, né? E quando ele tem 60, ou 60 em pancada, e olha pro carro do de 47 assim, até com 60 eu não conseguia se cair. Ah, ele tá na desgraça. Ele tá na desgraça. Mas tem a questão do... O vento dos dois lados, cara. O talento natural. Você, não sei, eu já conheci, assim, pessoas... Conheci e conheço pessoas que também não têm uma formação, mas são muito bem-sucedidas por um talento natural pra negócio... Oportunidades e talentos. Que eu não tenho. Eu não sei olhar pra um negócio e fazer assim, pô, vou alavancar isso aqui. Eu vou fazer isso dar certo. E às vezes essa pessoa aqui nem tem uma formação e ela vai lá, coloca a mão e o negócio prospera. É. Então... Ela é de vendedor. É uma coisa assim, meio que inexplicável. Tá aqui no racional, né? Só conclui pra gente. É a inteligência emocional. No verso 16 e 17 ele diz assim, olha o que a gente tá falando aqui, a gente tá falando de pensamento. Quando pensava em entender isto, foi para mim muito doloroso. Cara, ele tava sofrendo. Tava. Ele tava sofrendo, vendo a prosperidade. Pensando, batalha do pensamento. Batalha do pensamento. Ele tava sofrendo com isso. Até que... Aí no 17 ele entra. Até que entrei no santuário de Deus. É. Então entendi eu o fim deles. Aí ele diz no 18 assim, certamente tu puseste em lugares escorregadios. Tu os lanças em destruição. Caraca, eu quando leio isso, eu fico pensando, meu Deus. Sim. Vale a pena mesmo ficar olhando pro que as pessoas têm, né? A história deles. Que bom, porque o sol, ele nasce pra todos nós. Então, aquele que se dedica, aquele que busca, aquele que trabalha, esse vai conquistar. Mas, onde estão as raízes dessa pessoa? Será que vale a pena eu desejar o que essas pessoas têm? Eu preciso entender que quem entrou no santuário fui eu. Quem viu a beleza do Senhor fui eu. quem se revelou pra mim foi o Senhor. Então, até que eu entrei no santuário de Deus e vi o que Deus tem pra mim e o que Deus tem pros outros. É a sua fonte, né? Pronto. O problema é a fonte. O que Deus tem pra nós. Mudou tudo. Acabou. Virou a chavinha, mudou tudo. Virou a chave. Agora, é... É uma pena. Galera, eu acho que batalha de todo homem, a gente tem uma infinidade de pontos que a gente poderia discutir e tal, mas não é bem a ideia. A gente só pensou algumas. A gente pensou, por exemplo, na batalha profissional e financeira, que é uma necessidade que todo homem tem em algum momento perceber que esses ciclos da sua vida estão se completando. Uma formação, um emprego, a condição de ter uma família, sustentar uma família. Casa própria. Por mais que a gente viva nessa sociedade chamada pós-moderna, em que essa mentalidade de que a mulher está na frente, mas, no fundo, no fundo, a mulher tem a necessidade de ter um marido como o provedor, o líder, aquele que... A segurança. Aquele que dá segurança. Então, a gente pensou sobre isso aí, que tem a ver com profissão, finanças, pensamos na batalha dos sentimentos. Afinal de contas, tem sentimentos que são de Deus. E muitas, quantas e quantas pessoas... Eu estava vendo um pastor contando que um sujeito pediu que ele orasse para que ele pudesse se casar com a fulana lá. Um troço maluco, cara. Só que essa fulana era casada. Eita. Luz. E ela estava passando problema no casamento. Ele criou a oração da destruição. Esse problema fez com que ela esfriasse o sentimento pelo marido. E os dois, então, estava rolando lá uma troca de... Um flerte. Um flerte. Uma troca de sentimentos. E ele, então, pediu o pastor para orar, porque ele estava sentindo que estava amando. Uma atração. Ou seja, isso é só um exemplo, por incrível que pareça, bizarro, mas real. Bizarro, que a gente conta assim, parece até que é mais real. Meu Deus. Assim, como esse, muitos outros sentimentos são alimentados e são legitimados no coração das pessoas. E, a partir daí, elas levam adiante esses sentimentos e não atinam que isso não tem nada a ver com Deus e tal. Mas outros têm o sentimento e batalham contra eles. Sabem que esses sentimentos não são de Deus, não são saudáveis. E por aí vai. Então, eu quero, novamente, me dirigir a você que está assistindo o nosso programa, pedir para você compartilhar, comentar, curtir, divulgue para o maior número de pessoas que você puder. Porque o assunto que nós estamos falando hoje é um bate-papo, tem a ver com o retiro de homens que vai acontecer daqui a um mês, dias 22, 23 e 24 de novembro, no nosso acampamento em Xerém, um acampamento da Maranata. E nós vamos receber o pastor Jaime Soares, Assembleia de Deus de Bom Sucesso, e o pastor Alex Pinheiro, que vai cantar, vai louvar e vai trazer uma mensagem para nós. A gente vai ter uma mini vigília na sexta-feira, dia 22. Então, considere seriamente em fazer a sua inscrição, participar conosco, esse é o assunto que a gente vai tratar no nosso retiro. Não necessariamente esses tópicos, a gente está aqui só conversando sobre algumas batalhas dos homens, mas eu nem sei o que o preletor vai falar. certamente todos nós vamos aprender juntos nesse retiro. Tá bom? E aí a gente vai despedir da turma aqui agora. Esperamos que esse papo tenha sido interessante, de alguma forma, elucidador, esclarecedor, edificante, e, por que não, dizer também um alerta para todos nós. Tá bom? batalhas de todo homem. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude, que Deus te dê estratégia, discernimento, enfim, ferramentas para que você não recue, mas que você enfrente, lute e vença as batalhas que vierem sobre a sua vida. Lembrando que você não está sozinho nessa batalha. Pastor Rodrigo tem suas batalhas, o Manu, reverendo Maurício, eu, não importa se é pastor, se é novo, se é velho, não importa. É gente, é homem, tem essas batalhas. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude, que ele fortaleça você para vencer isso aí. Eu queria que o pastor Rodrigo fizesse uma oração breve por todos nós, nesse momento. E também pelo retiro de homens. Senhor Jesus, nós te pedimos a tua graça, que o Senhor continue nos sustentando, nos abençoando, nos dando condições para vencer essas batalhas e nós queremos colocar diante de ti esse retiro. Estamos próximos, Senhor, os dias estão passando e que o Senhor possa colocar no coração de cada homem que esteja lá presente para ser abençoado por ti. oramos no nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe vocês, gente. Até a próxima, se Deus quiser. Um grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda por Sônia Ruberti